Want to speak real português from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at portuguesepod101.com. Um momento, por favor. Este daqui? Isso mesmo. Aqui está. Qual livro a mulher quer ver? Uma mulher está perguntando alguma coisa para o vendedor de uma livraria. Qual livro a mulher quer ver? Com licença, eu gostaria de dar uma olhada em um livro daquela estante. Qual livro, senhora, gostaria? Aquele livro sobre carros. Um momento, por favor. Este daqui? Isso mesmo. Aqui está. Um homem e uma mulher estão vendo o cardápio em um restaurante. O que o homem pediu? O que você vai pedir? Esta pizza parece deliciosa. Eu vou pedir isto. Eu comi pizza ontem, então... Hum... Então, que tal esse hambúrguer? Boa ideia. Vou pedir isto. O que o homem pediu? Um homem e uma mulher estão vendo o cardápio em um restaurante. O que o homem pediu? O que você vai pedir? Esta pizza parece deliciosa. Eu vou pedir isto. Eu comi pizza ontem, então... Hum... Então, que tal esse hambúrguer? Boa ideia. Vou pedir isto. Um homem está falando com a recepcionista de uma clínica no telefone. A que horas o homem precisa chegar lá? Um homem está falando com a recepcionista de uma clínica no telefone. A que horas o homem precisa chegar lá? Alô, pois não? Alô? Até que horas vocês estão abertos hoje? Até às seis. Mas venha antes das cinco e meia, por favor. Tudo bem. Obrigado. O menino está lendo o seu diário. Qual foi a primeira coisa que o menino fez esse dia? Estava um tempo bem gostoso hoje. Eu fui para a piscina à tarde e fui ver um filme à noite. Eu também estudei de manhã. Foi um dia muito bom. Qual foi a primeira coisa que o menino fez esse dia? O menino está lendo o seu diário. Qual foi a primeira coisa que o menino fez esse dia? Estava um tempo bem gostoso hoje. Eu fui para a piscina à tarde e fui ver um filme à noite. Eu também estudei de manhã. Foi um dia muito bom. A mulher e o homem estão olhando uma foto. Qual foto eles estão olhando? Esta é a foto do time de futebol do seu filho, né? Qual deles é o seu filho? Este daqui. Uau! Ele é o mais alto do time. É, ele é mais alto do que eu também. Qual foto eles estão olhando? A mulher e o homem estão olhando uma foto. Qual foto eles estão olhando? Esta é a foto do time de futebol do seu filho, né? Qual deles é o seu filho? Este daqui. Uau! Ele é o mais alto do time. É, ele é mais alto do que eu também. Um homem e uma mulher estão conversando. Quando eles vão ver o filme? Que tal nós assistirmos um filme no sábado que vem? Sim, eu adoraria. Mas eu tenho trabalho na parte da manhã. Que horas você sai do trabalho? Eu saio às duas. Então, vamos nos encontrar no café às três. E vemos o filme às quatro. Ok. Quando eles vão ver o filme? Um homem e uma mulher estão conversando. Quando eles vão ver o filme? Qual camisa ele vai comprar? Qual camisa você acha que é melhor? A branca ou a azul? Bom, eu acho que a azul ficou boa. Ela combina com o paletó cinza do senhor. Você acha? Mas não combina com a minha gravata vermelha, não é? É, é verdade. Tá bom, então. Eu vou levar a branca, não a azul. Qual camisa ele vai comprar? Um homem está conversando com uma vendedora. Qual camisa ele vai comprar? Hum, qual camisa você acha que é melhor? A branca ou a azul? Bom, eu acho que a azul ficou boa. Ela combina com o paletó cinza do senhor. Você acha? Mas não combina com a minha gravata vermelha, não é? É, é verdade. Tá bom, então. Eu vou levar a branca, não a azul. Um homem está em uma lanchonete. Qual combo ele vai pedir? Oi, eu queria um combo de hambúrguer especial. Tudo bem, o senhor pode escolher entre batata frita ou salada. Salada, por favor. Tudo bem, e qual bebida o senhor gostaria? Uma Coca-Cola, por favor. Qual combo ele vai pedir? Um homem está em uma lanchonete. Qual combo ele vai pedir? Oi, eu queria um combo de hambúrguer especial. Tudo bem, o senhor pode escolher entre batata frita ou salada. Salada, por favor. Tudo bem, e qual bebida o senhor gostaria? Uma Coca-Cola, por favor. Uma professora está preparando um bolo. O que a professora colocou nele? Hoje, nós vamos fazer um bolo. Primeiro, misture a manteiga com o açúcar. Depois, adicione dois ovos e bata bem. Adicione a farinha e misture levemente. Coloque no forno e asse por 50 minutos. E pronto! O que a professora colocou nele? Uma professora está preparando um bolo. O que a professora colocou nele? Hoje, nós vamos fazer um bolo. Primeiro, misture a manteiga com o açúcar. Depois, adicione dois ovos e bata bem. Adicione a farinha e misture levemente. Coloque no forno e asse por 50 minutos. E pronto! Um homem e uma mulher estão conversando. O que eles vão fazer primeiro? O que você quer fazer hoje? Eu quero ver um filme. Tá. Eu quero assistir um jogo de beisebol na TV. Ah, e eu também quero fazer compra. O meu jogo de beisebol começa a uma da tarde. Ok. Então, vamos ver o filme primeiro. E depois, você pode assistir o jogo de beisebol. Tudo bem. E vamos fazer as compras à noite. O que eles vão fazer primeiro? Um homem e uma mulher estão conversando. O que eles vão fazer primeiro? O que você quer fazer hoje? Eu quero ver um filme. Tá. Eu quero assistir um jogo de beisebol na TV. Ah, e eu também quero fazer compra. O meu jogo de beisebol começa a uma da tarde. Ok. Então, vamos ver o filme primeiro. E depois, você pode assistir o jogo de beisebol. Tudo bem. E vamos fazer as compras à noite. Eu não consegui entender muito bem a aula de hoje. Eu posso te ajudar. Você tem alguma pergunta? Eu estou um pouco ocupado agora, mas você pode passar no meu escritório à tarde. Eu vou estar lá de uma às quatro da tarde. Entendi. Obrigada. Eu vou lá pelas duas, então. Quando a aluna irá ao escritório do professor? Um professor e uma aluna estão conversando. Quando a aluna irá ao escritório do professor? Eu não consegui entender muito bem a aula de hoje. Eu posso te ajudar. Você tem alguma pergunta? Tenho muitas. O senhor tem tempo agora? Eu estou um pouco ocupado agora, mas você pode passar no meu escritório à tarde. Eu vou estar lá de uma às quatro da tarde. Entendi. Obrigada. Eu vou lá pelas duas, então. Uma mulher está almoçando em um restaurante. O que ela vai pedir? A senhora gostaria de uma sobremesa ou café? Qual sobremesa vocês têm? Temos pudim de leite e torta de maçã. Hum, acho que não. Obrigada. Eu quero só um cafezinho, por favor. A senhora quer com açúcar e leite? Eu gostaria de um pouco de leite, por favor. O que ela vai pedir? O que ela vai pedir? Uma mulher está almoçando em um restaurante. O que ela vai pedir? A senhora gostaria de uma sobremesa ou café? Qual sobremesa vocês têm? Temos pudim de leite e torta de maçã. Hum, acho que não. Obrigada. Eu quero só um cafezinho, por favor. A senhora quer com açúcar e leite? Eu gostaria de um pouco de leite, por favor. Uma mulher está esperando um homem. Onde a mulher está agora? Alô, eu quero me desculpar já, porque vou chegar uns 30 minutos atrasado. Tudo bem. Eu vou te esperar na cafeteria, então. Na cafeteria? Onde fica isso? Fica do lado da livraria. Fica de frente para uma padaria. Tá bom. Onde a mulher está agora? Uma mulher está esperando um homem. Onde a mulher está agora? Alô, eu quero me desculpar já, porque vou chegar uns 30 minutos atrasado. Tudo bem. Eu vou te esperar na cafeteria, então. Na cafeteria? Onde fica isso? Fica do lado da livraria. Fica de frente para uma padaria. Tá bom. Um homem e uma mulher estão conversando sobre as férias de verão. O que a mulher vai fazer durante as suas férias de verão? Você já planejou as suas férias de verão? Ainda não. Eu acho que eu quero ir para a praia ou para o interior. Eu vou para a praia com os meus amigos. A gente vai surfar. Que legal. Por que você não vem com a gente? Seria ótimo. Eu vou com vocês, então. O que a mulher vai fazer durante as suas férias de verão? Um homem e uma mulher estão conversando sobre as férias de verão. O que a mulher vai fazer durante as suas férias de verão? Você já planejou as suas férias de verão? Ainda não. Eu acho que eu quero ir para a praia ou para o interior. Eu vou para a praia com os meus amigos. A gente vai surfar. Que legal. Por que você não vem com a gente? Seria ótimo. Eu vou com vocês, então. Um homem e uma mulher estão conversando. O que a mulher comeu de manhã? Ah, eu estou com fome. Você tomou o café da manhã? Tomei, mas comi bem pouquinho. O que você comeu? Um iogurte e um café. É muito pouco. Você deveria comer um pão e uma fruta. O que a mulher comeu de manhã? Um homem e uma mulher estão conversando. O que a mulher comeu de manhã? Ah, eu estou com fome. Você tomou o café da manhã? Tomei, mas comi bem pouquinho. O que você comeu? Um iogurte e um café. É muito pouco. Você deveria comer um pão e uma fruta. Uma mulher está em uma loja de departamentos. Para qual andar ela vai? Com licença, onde ficam as roupas de crianças? Ficam no quinto e sexto andar. Vocês também têm roupa para bebê? Sim, temos muitas roupas de bebê no sexto andar. Muito obrigada. Vou dar uma olhada lá, então. Uma mulher está em uma loja de departamentos. Para qual andar ela vai? Com licença, onde ficam as roupas de crianças? Ficam no quinto e sexto andar. Vocês também têm roupa para bebê? Sim, temos muitas roupas de bebê no sexto andar. Muito obrigada. Vou dar uma olhada lá, então. Um homem e uma mulher estão conversando. Quantos anos o homem tem agora? Seu aniversário é daqui a pouco. É sim. É depois de amanhã. Quantos anos você vai fazer? Eu vou fazer 60 anos. Parabéns! Vamos comemorar. Muito obrigado. Um homem e uma mulher estão conversando. Quantos anos o homem tem agora? Seu aniversário é daqui a pouco. É sim. É depois de amanhã. Quantos anos você vai fazer? Eu vou fazer 60 anos. Parabéns! Vamos comemorar. Muito obrigado. A mulher está olhando roupas em uma boutique. O que ela vai comprar? Eu gostei das duas. Da saia azul e da saia branca. A saia branca está saindo bastante. Aham. Hum... Mas a azul é um pouco cara. É um pouco. Mas combina com você. Hum... Não dá para levar as duas. Eu vou levar só a branca, então. Tudo bem. Muito obrigado. O que ela vai comprar? A mulher está olhando roupas em uma boutique. O que ela vai comprar? Eu gostei das duas. Da saia azul e da saia branca. A saia branca está saindo bastante. Aham. Hum... Mas a azul é um pouco cara. É um pouco. Mas combina com você. Hum... Não dá para levar as duas. Eu vou levar só a branca, então. Tudo bem. Muito obrigado. Um homem e uma mulher estão conversando. Quantas pessoas no total vão vir para a festa? A festa vai ser amanhã. Quem vai vir para a festa? Nós dois, dois amigos meus e o professor. Então somos cinco. Ah, mas o professor vai vir com a esposa dele. Tudo bem. Quantas pessoas no total vão vir para a festa? Um homem e uma mulher estão conversando. Quantas pessoas no total vão vir para a festa? A festa vai ser amanhã. Quem vai vir para a festa? Nós dois, dois amigos meus e o professor. Então somos cinco. Ah, mas o professor vai vir com a esposa dele. Tudo bem. Uma mulher comprou uma cama. Onde ela vai colocá-la? Esta cama é grande. É sim. Não dá para deixar perto da porta. Vamos colocá-la no fundo do quarto. Será que a gente coloca de lado? Não. Melhor deixar encostado na parede. Ok. Vamos fazer isso, então. Onde ela vai colocá-la? Uma mulher comprou uma cama. Onde ela vai colocá-la? Esta cama é grande. É sim. Não dá para deixar perto da porta. Vamos colocá-la no fundo do quarto. Será que a gente coloca de lado? Não. Melhor deixar encostado na parede. Ok. Vamos fazer isso, então. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto